Música Meu nome é Jário Santos, sou aluno da escola técnica Santa de Silva, eletrotécnico 015. Nosso projeto fala sobre energia sustentável. A partir desses motores que são tirados de pratos de micro-ondas e um motor com dois eixos, que girando gera uma tensão, um campo magnético que alimenta a bateria e ao mesmo tempo acende a lâmpada de LED. A base dessa placa de transformação é que nós transformamos a energia AC em DC, que faz com que a gente consiga gerar energia e produzir tensão. Esse é o nosso projeto. Música Música